Olá pessoal, essa videoaula vai ser uma videoaula bastante rápida e simples a respeito de modais, mais conhecido como BottomSheet. Aquele modal que quando o usuário clica no botão, ele aparece na mesma página, uma mensagem, uma outra tela na mesma página. Vamos aqui em Create New, vou colocar modal, atitude de exemplo. A gente pode pressionar Skip na configuração do Firebase. Vamos deletar tudo, por questões de padrões, desabilitar o Safe Area, colocar outra coluna aqui e realizar a expansão da mesma. Colocar tudo no centro e agora vou colocar uma row para ficar alinhado no meio. Após isso, colocamos uma informação no devido momento. E agora vamos em Page Selector, no diamante aqui, chamado Components, ligamos em cima e agora em Novo Component. E agora eu vou colocar modal, atitude de exemplo. Modal. Importante nesse modal, a gente colocar um container, com uma expansão infinita, tanto a largura como a altura infinita. Após isso, colocamos uma coluna. Nessa coluna, vou colocar um alô, tudo no meio. Nessa row, voltamos na coluna, colocamos no centro, para deixar alinhado. Nessa row, eu vou colocar outra coluna. Nessa coluna, por que eu botei outra coluna, pessoal? Porque eu vou colocar dois botões que eles vão descer. Então, quando tiver componentes que irão descer, usamos colunas. Então, eu vou colocar dois botões. Botão. Só para ficar claro o entendimento. Questões de estética. Voltamos na row e ativamos a expansão. Na coluna, a gente vai fazer isso. Para eu economizar tempo, não vou dar pad. Vou usar a mesma função na coluna. Nesse botão, vou colocar aqui, sair. No botão de baixo. Então, mudança aqui, tá? Aqui eu vou botar FFF, que é white. E na letra, eu vou colocar primary. Só para mudar. E aqui eu vou botar também um border color em C8C8. Só para dar um leve sombreado. Tá bom, pessoal. Feito isso, precisamos decorar o height, que é a altura. Que é 300. Decorando isso, vamos voltar no esqueleto da página. Home page. Vamos clicar no botão. No button. Após isso, vamos... Como não precisamos abrir o editor de ação, vamos ir add action, já que é uma ação apenas. No tapa, on tap, que fala, a gente vai digitar bottom sheet. Em show. Vamos selecionar o componente modal, que foi o que foi feito aqui no diamante. O height. Vamos colocar 300, obrigatoriamente para funcionar. Perfeito. Perfeito. Agora vamos testar o aplicativo. Vocês vão ver como está funcionando perfeitamente. Página inicial, no aplicativo. Clicamos em botão. Sai, vou cancelar. E aí a altura, vocês... Altura e largura, vocês podem ajustar lá no... Na página, componentes, no diamante. Beleza, pessoal? Então, essa foi mais uma videoaula sobre Flora Flow. Por favor, se inscrevam no canal para mais vídeos como esse.